Bom dia a todos do canal Encontro com Deus e o Salmo de hoje é o Salmo 20 O Senhor te ouça no dia da angústia e o nome de Deus de Jacó te proteja Envite socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceita os teus holocaustos Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano Nós nos alegremos pela tua salvação em nome do nosso Deus E alvoraremos pendões, cumpra o Senhor todas as suas petições Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e ele ouvirá desde o seu santo céu Com a força salvadora da sua mão direita Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus Uns encurvam-se, caem, mas nós levantaremos e estamos de pé Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei, quando clamamos Até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.